Fala galera, tudo certo com vocês? Bruno aqui na área. Hoje vou comentar sobre a OI BR3 e o IBR4, esse especial de carnaval que vai até quarta-feira de cinzas. Eu vou manter vocês atualizados sobre os ativos da bolsa, com vídeos aqui todos os dias, tá certo? Começando hoje essa maratona, primeiramente um ótimo carnaval para todos, se você é fã de bloquinho como eu, provavelmente será, e está no sudeste, provavelmente será um carnaval molhado, tá certo? Mas não deixe de ir, eu pelo menos não vou deixar e bom, desde já ótimo carnaval a todos. Bom, OI BR3, atualização para vocês de carnaval, o que eu tenho de bonito ou de contente que a ação fez nessa semana do dia 21, nesta feira, justamente um volume muito bom aconteceu, tá? Recentemente na OI, então nós temos aqui um volumão, tá? E esse volumão, ele já não participa mais de uma pressão, vamos dizer assim, vendedora, por quê? Esse volume, ele tem essa faixa de preço, como sendo a faixa de preço mais negociada e o mercado financeiro trading, né? Dá para a gente essa pista, né? Aqui tem um volume legal, aqui baixa o volume, baixa o interesse, de repente, plau! Então deixa essa pista, essa pegada para a gente, o que isso quer dizer? Bom, percebam que o volumão anterior a esse que eu circulei aqui, estava nessa região, tá? Estava aqui, ó. Pois bem, preço, quando veio, deixa eu limpar. Então o primeiro volumão, estava aqui, espero que o pessoal do celular esteja enxergando, deixa eu até circular de outra maneira, está aqui, ó. Bom, o volumão está aqui e é essa, esses dias aqui, é um gráfico diário, então esses dias aqui formaram-se esses volumões e aí, pum, um mega fundo. Você vai dizer para mim, caramba, mas como que eu ia prever? Realmente não tem, mercado financeiro tem uma característica, perdão, trading tem uma característica, pelo menos o grafista, tá? Ele sempre é atrasado, ele sempre vai pegar o passado e tentar repetir no futuro o mesmo padrão, tá? Então o passado rolou ali, bacana, a gente ficou assistindo, por exemplo, se você não tinha nenhum setup, nenhuma estratégia para achar que isso aqui era um fundo, e subiu. Só que essa, esse pedaço de informação, como se fosse um quebra-cabeça, é uma investigação sua aí, tá certo? De cima para baixo, suporte. E é batata, tá? Então essa é a faixa de 89 centavos, que sempre que o preço tocou de cima para baixo, sentiu suporte, volume, intensidade, dinheiro em jogo, pum, subiu, legal, a subida não tem como pegar muitas das vezes, tem só como mostrar, eu já vou, os fluxos de alta, legal. A descida, aí sim a gente tem poder, a gente que eu digo, é sardinha mesmo, a gente tem isso, essa informação está disposta, está disposta, disponível, perdão, para nós, tá? Legal. E aí o que aconteceu? De novo, pum, dessa vez um pouquinho, uma faixa um pouquinho mais alta, ou seja, aqui está barato, negociou para testar esse barato, opa, beleza, voltamos a subir, agora, a mesma leitura que eu faço aqui, até com uma maior intensidade, está um pouquinho para cima, de 89 foi para 96. Então 96 agora, deixei traçadinho para vocês aí, tá? 96 é o tal do 89, só que agora 2020. De cima para baixo, suporte. Rompeu um único dia, fez dúvida, crau, já subiu de novo, de cima para baixo, suporte. Então essa região aqui, 89,96, ganha pressão forte compradora. Price action, price action puro, né? Que é só a cotação, só o valor. Temos o que a gente chama aqui de pivô de alta, no curtíssimo prazo, pum, e aqui nós temos o ombro, cabeça a ombro. Tá? Clássico, ó. Esse aqui, se vocês acompanham o canal, vocês já conseguem pegar. Pum, pum, pum. Aqui um pouquinho mais, uma violinadinha um pouquinho maior. Tá certo? Então sim, temos um primeiro movimento interessante na Oi, porém, como é uma ação muito baratinha, e nos fundamentos, eu não vou entrar nos fundamentos aqui, tenebrosa, né? Quais são os alvos? Eu tenho esse fluxo de alta aqui, ó, que foi de dezembro de 2018 até março de 2019. 72 centavos subiu, eu estou projetando a mesma projeção aqui, 1,41 aproximadamente. Tá certo? Então eu vejo essa região do 1,31 a 1,49 a próxima parada. Com destaque, a lateralização. Tá? Então, se você espera que seja um meteoro, eu acho complicado. Porque o float da Oi tá complicada, né? Vamos dizer assim, quem tá positivo, quem tá otimista, quem tá pessimista, tá? Tá muito equilibrado. Então agora a gente, na minha opinião, deixa de ter essa região aqui como região de negociação mais intensa, e passa a ter dos 96 aos 1,15. Ganha um pouquinho mais de volatilidade, mas ainda não de tanta abertura, tá? Elasticidade. Beleza? Eu acho que o movimento, o grande movimento pra mim, vai ser ela conseguir fechar acima, tá? Do 1,15 a 1,11. Tá? Porque aí ela vai ter subido aqui já um bom, um bom número de centavos, mais do que 50 centavos, e aí o alvo pra mim é 1,49 e 1,71. Tá certo? Antes disso, ela é séria candidata a sofrer turbulências entre 1,15 a 96. Deixa de ser aqui os 89 somente, tá? Ganha 1,96 também com o ponto de suporte, interesse, volume, identificou. Tá? Então é isso que eu queria trazer pra vocês de atualização da OIBR3. Lembrando que eu tenho um relatório da OIBR3 gratuito pra vocês, não é de minha autoria, do pessoal da Levante, então relatório de valuation, de fundamentos, tá? Na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar e nos primeiros comentários. Bom, isso é o OIBR3, aqui estão os dados, tá? No mundo perfeito, numa alta ela faria isso aqui, sofre, rompe, retesta, rompe, retesta. Esse é o mundo perfeito, beleza? Bom, OIBR4, pra vocês, não tem a mesma intensidade de volume, tá? Mas aqui eu trago também o destaque de volume, volume, sempre, volume é um fato atrasado pra nós, mas que funciona para tomar decisão, só tem que ter paciência, porque é sempre em um segundo momento, tá? Aqui um volumão, percebam, um volumão, tá? Foi nessa faixa de preço, quando o preço na direita do gráfico toca, pimba, suporte. Nessa faixa de preço aqui, boom, suporte. Então, mesma coisa, aqui na OIBR4, de maneira resumida, tá? Eu vou dizer pra vocês, gráfico semanal esse, tá? O ombro, cabeça-ombro mais digno e bem Yennefer do Witcher é esse aqui, ó, crau, carão, carão, tá? Então, a aposta é que a gente repita, vamos supor aqui, o verde, tá? O verde, tá legal? Então, é este cara aqui, ó, AB igual a CD, se repetiu aqui em 171 e agora ele tá aqui, ó, 183. O bonito, pra OIBR4 é um pouco mais elástica, seria fechar acima do 172 e tocar. Tanto 172, como 147, de cima pra baixo, e a gente pega e projeta, né, toda essa subida, tá? De um real e pouco, para cima, e aí eu tenho na OIBR4, 244, 279. Tá certo, galera? Então, é dessa maneira que eu coloco pra vocês graficamente e deixo um presente aí gratuito, sempre gratuito pra vocês, de um relatório de fundamentos, mais focado na OIBR3. Tá certo? Tchau, tchau.